Quanto tempo que você pratica a dança do ventre? Há 27 anos. Onde que você começou? Eu comecei em Rondonópolis, uma professora, se eu não me engano o nome dela era Cristina, ela veio de São Paulo para dar aula lá em Rondonópolis e eu comecei a fazer aula com ela. Mas as minhas grandes mestras foram os vídeos, eu fiz muito curso com a professora que se chama Lulussa Bonge, que é uma das professoras mais antigas do Brasil, fiz muito curso com ela e desde então venho estudando com várias professoras renomadas do Brasil. Você acredita que a dança do ventre é um símbolo de liberdade feminina? Acredito que a dança do ventre é um símbolo de liberdade, como ela veio evoluindo, porque na história a dança do ventre é somente para a família. Na evolução, como todo feminino, ela vem evoluindo e sim, ela é a liberdade da sua expressão. Muitas mulheres praticam a dança do ventre para recuperar a autoestima e esses dias eu li um material sobre isso, um hospital de uma professora que fazia o trabalho voluntário lá para ajudar as mulheres que tinham câncer para elevar a autoestima. Como é que você vê isso? Eu tive CA de mama e por conta da dança eu tenho movimentos fluidos, né? Eu não fiquei com sequela de movimentação por conta da dança. E aqui em Cuiabá, no MT Mama, tem um trabalho muito bonito com a professora Raquel, que lá ela dá aula de dança do ventre para as mulheres em recuperação pós câncer de mama. O benefício da autoestima é maravilhoso, maravilhoso. De saber que a beleza não está no par de seios, a beleza está em você, num todo.